Você, meu amigo, minha amiga, seguidores do canal Relíquias Históricas, finalmente foi lançado no catálogo 2023 três moedas de cinco centavos que valem mais de dois mil reais cada uma. Estarei mostrando no vídeo para vocês. Tudo que você não sabia a respeito dessa moeda, moedas que valem acima de 800 reais, três defeitos novos, que muitos têm essas moedas em casa, mas não sabia dos valores. E hoje você vai ter uma base sobre essas moedas que você de repente tem em casa com esses defeitos. Como eu falei, é um raio-x sobre essas moedas de cinco centavos, no decorrer do vídeo, estarei mostrando de início a quantidade de tiragem de cada uma, quantos anos ela foi cunhada, e vai começar a mostrar alguns defeitos menos valiosos, e a gente vai aumentando até chegar nessas moedas que valem mais de dois mil reais. Ficou nesse vídeo? Assista até o final, que você pode ter surpresa nessas moedinhas que você já deixa em casa jogada no cantinho, no fundo de gaveta, nem no cofre você bota mais. Que há uns anos atrás, as moedas mais descartáveis eram as moedas de um centavo. Hoje você já encontra por aí jogado pelas duas moedas de cinco centavos, essas de aço, então diz quanto a gente acha por aí. Para você não descartar uma moeda aí valiosa, pessoal. Vem comigo? Antes queria agradecer mesmo mais de... 168 mil inscritos, está chegando a marca aí dos 170. Fiquem ligados, quem está acostumado comigo já sabe o que vai acontecer quando chegar na marca de 170 mil inscritos, não é mesmo? Quero deixar o convite especial para me seguir em todas as redes sociais, a gente posta vídeos curtos em todas as redes sociais, não perder as playlists por tema, que é o caminho mais fácil de você descobrir, encontrar um vídeo. Eu tenho mais de 3.500 vídeos ao longo desses três anos que eu faço vídeo aí para a plataforma, para o YouTube. Então, para facilitar vocês, fatiei em playlists. Então, se você precisar de alguma coisa sobre moedas de prata, tem uma playlist só de moedas de prata. Se você precisar ver alguma coisa sobre moedas X-Rex, moedas de cobre lá do Império, Brasil Colônia também tem uma playlist exclusiva só disso. Se você quiser saber as moedas mais valiosas do real, tem uma playlist só de moedas valiosas do real. Ah, você gosta só de cédula. Tem uma playlist aí só de cédula. Ah, você quer saber sobre moedas e cédulas internacionais. Moedas da França, da Inglaterra, Portugal, Espanha, qualquer país. Áustria, Suíça, fez um vídeo recente sobre moedas da Suíça. Então, você tem duas playlists só de cédulas e moedas internacionais para você procurar. Mas se você gosta de moedas americanas, tem moeda americana e quer saber alguma coisa, é a playlist mais procurada, mais badalada. São 40 vídeos só com moedas americanas. Você vai aprender a escalar Sheldon, as casas de moeda americana, porque no Brasil é só uma casa de moeda. Nos Estados Unidos é mais de uma para descobrir o valor de uma moeda americana. Primeiro, você tem que saber em qual casa de moeda ela foi cunhada, para você saber a quantidade de tiragem, para finalmente você ver o valor. Certo? Dê seus comentários, o que você está achando do vídeo, se você está gostando, tem alguma coisa a mais para me fazer, o que está faltando, tá bom? E compartilhe, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis também. Eu aproveito a oportunidade para pedir de vocês aquele like, aquele joinha. A gente não dói, não é cobrado, tá? É só você chegar lá e dar o joinha. O joinha é como se fosse uma recomendação sua, uma carta de referência sua para a plataforma. O que a plataforma vai fazer? Vai ver que você deu like, juntou muito like, ela vai disponibilizar o vídeo para mais pessoas. Certo? Essa informação vai chegar para muita gente aí Brasil afora, e vai chegar em pessoas que realmente têm essa moeda em casa, às vezes precisam de um dinheiro, até para se alimentar, para comprar um remédio, e tem uma moedinha dessa valiosa em casa. Aí o que faz? Tem uma moedinha dessa valiosa, posta nas redes sociais, tá? No meu canal, quem ofereceu no meu canal, eu sempre boto em destaque, ó. Tenho moeda tanto, deixa lá telefone, telefone por extenso, né? Não pode botar números. Telefone a 2548, inscrever 2540 por extenso, tá? Escreve por extenso. Nas redes sociais, a gente não consegue encontrar o colecionador. A verdade é o colecionador que encontra, né? As pessoas através das suas propagandas, você botou uma moeda, certo? O colecionador está procurando por aí, o que falta para ele. De repente você posta uma moeda, uma cédula e pá, ficou de olho, entra em contato com você. Para o catálogo que eu vou mostrar, moeda por moeda, procurados assim, ó, 95, 96 e 97. Com a tiragem bastante alta de 96, que foi um pouco menos, mas mesmo assim muito alta, né? 111 milhões. A gente tem moeda reversa invertida, ou reverso horizontal. Agora um detalhe, o colecionador, né? Ele gosta mais, ele procura mais por moeda de reverso invertida. Eles procurarem a horizontal junto com a invertida. Só a horizontal é mais difícil. Quando tem as duas juntas, geralmente o colecionador, ele arremata as duas juntas. A data marcada só uma vez, vale entre 5 e 10 reais. Isso aqui, ó, está marcadinho aqui, ó. Para observar que às vezes a moeda, ela tem mais, ó, tem uma marca aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, está vendo? Tem moedas com mais de uma marca. Essas, aí o colecionador já procura por essas moedas. Né? Aqui, outra aqui, ó. Com diversas marcas. Aqui, ó. Então, essas moedas já aumentam o valor. É, três vezes, quatro, cinco vezes, seis, cinco vezes, vale, ó, 65 reais. Aí vai aumentando, tá? Duplo, né? Batida dupla que vai lá no Brasil. Em 1997, só, só que vale 30 reais. As moedas com centavos duplos, vale também, em média, 25 reais. O Brasil duplo vale um pouquinho mais. Certo? Pessoas têm moedas assim, ó. Com reverso aparecendo e o inverso totalmente liso. Moedas unifaciais. Vale, em média, 250 reais. Agora que vai começar as moedas valiosas, pessoal. Os lançamentos no catálogo. A gente queria mostrar um negócio pra vocês. De parceria com a Amazon. Promoções do mês. E o que vai acontecer o mês que vem, no mês de julho. Deixo na descrição alguns links oficiais da Amazon. Se liga nisso aqui, ó. O Prime Day, né? Que vai ter entre 11 e 12 de julho. Vou mostrar bastantes promoções pra vocês no mês que vem. Mas esse mês já tá começando a esquentar, ó. Temos essa Bosch parafusadeira e furadeira. Eu não vou mostrar o valor, porque tá com valor incrível, podendo pagar até 5 vezes sem juros. Já tô repetindo, porque tá vendendo igual água isso aqui. Todos os seus trabalhos na sua residência, tanto como furadeira, como parafusadeira. Kit Bosch também, 33 peças da Bosch. Isso aqui é um pagamento à vista, mas valor lá embaixo. Vale a pena adquirir os dois, tanto a parafusadeira e furadeira, como essa malinha aqui, esse kit com 33 peças de brocas e pontas. No link oficial, né? Lá na descrição e no topo dos comentários. E aqui é o catálogo onde eu vou mostrar essas moedinhas de 5 centavos. Catálogo 2023, catálogo de erros. Tá? Já mostrei esse catálogo diversas vezes pra vocês, né? Tanto das moedas do real, como ele começou em 42 até 2022. Então traz aquelas moedas. do Cruzeiro, primeiro Cruzeiro, passa pelas moedas de Rui Barbosa, Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, moedas de alumínio, da moeda dos anos 60 aqui, dos anos 70, moedas da FAO. Então, moedas do período inflacionário. É um catálogo aí que eu recomendo pra qualquer segmento pessoal que tá começando a sua coleção, que é antigo, precisa saber de alguns erros, que trabalha com compra e venda de moedas. pra você que tem suas moedas, quer montar um canal no YouTube, mostrar alguma coisa aí pra gente. Então, sensacional esse catálogo aqui do nosso mestre Edil Gomes. Terceira edição. O primeiro foi ótimo, foi muito bom, né? O segundo foi excelente. Esse aqui tá fora de série, esse catálogo aqui. Vale a pena. Aqui, ó, já vou levar vocês na página aqui, ó. Cinco centavos. Disco trocado. Tem a de 94, de 95 e 97. Valendo em média aí de 600 a 800 reais. Cunhadas em disco de um centavo, tá? Menor, 290 gramas. A de 5 centavos normal é 3,27. Você vê, uma moeda um pouquinho menor, jogou na balança, dá 2,90. Essa moeda foi trocado. Trocado, que é a cabecinha, né? Moeda normal de cinco centavos, tamanho normal. E no anverso, traz o anverso de um centavo. Né? Chamada de moeda híbrida. Essas moedas, olha só. Quanto elas valem? A de 96, 2.300 reais. Ok? Ok? 14 se refere ao grau de dificuldade. É de 96, né? É mais valiosa porque foi encontrada bem menos. E a de 97, com certeza passa de 3 mil, porque foi encontrada apenas duas moedas conhecidas. Vamos passar por um raio-x completo sobre as moedas de 5 centavos lançadas aí no catálogo 2023 do mestre Edil Gomes, da terceira edição. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.